Não é brincadeira isto É que nem vamos brincar Eles leakaram o trailer deles sem querer Portanto aí temos nós Remake do Lost of Us Isto está lindo Eu vou jogar isto Espero que eles façam em português Está lindo mano, está brutal Você sabe Eu nunca estive tão perto Para o fora Então é tudo que esperas? Não pode ser pior Não Isto é o Lost of Us 1 Remake Uma vez Uma vez Uma vez Tivei alguém que me importava E neste mundo Isto é bom para uma coisa Estou morto Estou morto Esta cena foi uma das merdas que mais me causou ansiedade A jogar Last of Us 1 Tipo o Joel O Joel preso E os gajos Os 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 Eu espero Espero que você conheça como usar essa coisa Eu tive Alguma prática Diz Diz PC no title Há PS5 e PC Also in development for PC Ok, mas é daqui a algum tempo Nove... Dois de setembro? Holy shit Pronto meus amigos Lindo Dois de setembro Não é daqui a tanto tempo Vamos jogar isto aqui como é lógico meus amigos Como é lógico Vamos jogar isto aqui